Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, dessa vez voltamos com um vídeo um pouco diferente daquele que eu tô acostumado a fazer. Voltamos aí com um pouquinho de League of Legends. Tava jogando as minhas partidas, né, final de season, cês sabem, eu dou uma tryhardada pra pegar um goldzinho ali, que pra mim já tá de excelente tamanho. E aí, do nada, o meu lolzinho fechou. Eu quitei de uma partida, eu tava jogando com um brother meu, ele é meio suporte, eu tô jogando no top de Rei Mendingo, né, pra dar uma variada. E aí, cara, meu lol caiu, eu reiniciei, e aí apareceu lá, suspensão 14 dias. Sua conta foi suspensa até 3 de novembro de 2017, devido à comunicação abusiva denunciada por jogadores. Seu nível de honra diminuiu e você perdeu acesso às recompensas gratuitas. Para encerrar suas penalidades, jogue para vencer consistentemente sem se alterar no chat. Beleza. Após cumprir a penalidade e mostrar que você consegue manter a calma, você receberá uma notificação, habilitando suas recompensas novamente. Obrigado, Riot, realmente agradeço de verdade. Outros jogadores julgam sua comunicação muito abaixo dos padrões para a comunidade de League of Legends. A grande maioria dos jogadores concorda que, embora League of Legends seja um jogo intenso e competitivo, todos merecem respeito nos campos da justiça. Caso esse comportamento persista, sua conta será permanentemente suspensa. Então, minha suspensão de 14 dias, mas é importante que a gente leia, né, onde eu errei. Porque, assim, vocês sabem que, cara, eu sou uma pessoa velha. Eu não tenho 13 anos. Dificilmente eu vou ofender alguém pelo chat. E aí apareceu lá onde eu ofendi as pessoas. Eu quero compartilhar isso com vocês porque, cara, se eu ofendi de fato, eu tenho que levar algum tipo de suspensão. Tirar o meu chat e me banir do jogo por, sei lá, 14 dias. Vamos ler comigo, vai. Partida 1. YouTube, clique no Play, que é o meu nick. Adiciona lá, galera. Você tem zero assistências. Não tem como ganhar esse jogo mais. Era eu falando para um jungler, né? Eu queria quitar a da FF. E o cara, o que a Riot, inclusive, julga como errado. Enfim, falei para o cara. Você tem zero assistências. Não tem como ganhar esse jogo mais. Aí eu lembro que ele se perguntou. Mas que culpa eu tenho? Eu peguei e falei. Nenhuma culpa. Já disse que não tem como ganhar com a Ivy. Porque foi assim que teve o rework da Ivy. O cara estava testando em ranqueada. Enfim, eu peguei e lancei um KKKK. Chaya 100% reportada. Porque ela falou que me reportaria porque eu era um autista que estava tentando dar FF. Foi isso, gente. Bata. 14 dias de suspensão por isso. E aí? O que vocês acham da galera aí que anda julgando as suspensões ali? Não sei. Eu não sei se isso foi só comigo. Ou se a Riot costuma errar. Por favor, comentem, tá? Preciso aí do auxílio de vocês. Pessoal, grande abraço para geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Eu não morri.